Música Olha lá, foi? Foi, aí. Forças positivas, né? Bom, gente, boa noite. Como é que tá a campus pra vocês até agora? Tá todo mundo se divertindo, curtindo? Todo mundo animado. Pra quem que é a primeira campus party da vida? Uau! Que responsa. Que doido! E vocês estão indo lá, se vocês quiserem sentar aqui também, gente. Eu acho que essa deve ser a minha sétima campus party no total. Comecei como campuseiro e agora tô aqui do outro lado pra ajudar a galera a se desenvolver também. Ano que vem, em São Paulo, a gente vai ter a décima campus party de São Paulo, do Brasil, cara. Vai ser loucura, né? Eu espero vocês lá, tá? A gente espera. Porque a edição de aniversário, né, gente? Dez anos. Tem que estar todo mundo lá em São Paulo. Bom, mas vamos parar de enrolação que já tá transmitindo. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala aí, fala. Quem aqui tem vergonha de fazer networking? Quem tem vergonha de dizer que tem vergonha? Ó, viu? Ó lá, ó lá, ó. Assim, ó. Aquela mãozinha, né? Ele chegou atrasado. Tá vendo aí, ó. Fala aí, colega. Eu, por exemplo, não tenho vergonha. Mas, tipo, se você vai me tacar aí, faz networking do seu trabalho, por exemplo, que é o meu canal no YouTube. Eu vou ter uma... Olha, já aproveitando pra fazer propaganda já barra. Eu sou assim. Neste momento, tá vendo? Você não tem vergonha nenhuma, não é verdade? Colocou o microfone na minha mão, eu estrago. Eu já saio falando. Entendi. Mas, da minha cabeça... Na próxima que eu falo, eu te chamo pra palestrar, fica mais fácil. Nossa, vou a massa, não tá entendendo. Mas, tipo, da minha cabeça, logo, direto, seria um pouco difícil vender o meu negócio. Vender o meu canal. Então, você tem que ficar nessa aqui e vir no pitch agora em 9,6. Beleza? Tá bom. Então, eu vou explicar. Primeiro, deixa eu ver se tá funcionando aqui. Não? Não? Ah, primeiro, que bom que vocês vieram, gente. Obrigado, vocês terem se disponibilizado pra estar aqui nesse momento de networking. Eu vou explicar como é que vai funcionar a dinâmica pra vocês. Beleza? Mas vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão ter... Se funcionar aqui, vamos ver. Bom, nós vamos fazer grupos de oito pessoas. Mas tem que ser oito pessoas que não se conhecem. Beleza? Então, olha pra esquerda. Olha pra direita. Vocês estão proibidos, vocês estão proibidos. Se você conhece um amiguinho que tá na direita, um amiguinho que tá na esquerda, tá errado já. Então, tá na hora de... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer grupos. Misturar. Pode ficar de pé todo mundo. Ok? Grupos de oito pessoas. Beleza? Mistura aí. Faz junto aqui no grupinho. Pode ser aqui perto do palco. Não tem problema. Grupos de oito pessoas que não se conhecem. Beleza? Vamos tentar aí. Ah, mas e se eu não conseguir oito? Seis ou quatro? Tem que ser número par. Beleza? Olha lá. A galera não quer fazer network, tá vendo? Tá indo embora lá. Olha lá. Pô, tá vendo? Poxa vida. Olha. Não, mas vai ajudar a superar a timidez também, gente. Ah, não, não. Pode ficar aqui tranquilo. Você pode ser uma pessoa tímida. Você pode ser uma pessoa tímida. Você pode ser uma pessoa tímida. Isso de oito pessoas. Os grupos que já tiverem oito pessoas, levanta a mão pra mim pra poder saber que tá pronto. Quem tem oito pessoas... Tá faltando ali, ó. Tá faltando um ali. Vai um pra lá. Tá faltando um aqui, ó. Vai uma pra cá também, ó. Chegou? Olha lá, tá faltando lá. Tá faltando ali, ó. Tem alguém sozinho? Ah, tem que faltando aqui, tem ali. As duas... Tá mais uma lá. Tá faltando ali. Vai um pra lá. Quem tá... Vocês aí na ponta vão fazer também. Vem aqui pra cá, ó. Façam também, façam também. Tá faltando... Tem oito pessoas aí ou tá faltando gente? Vem também. Tem... Tem... Tem oito. Tem faltando gente, algum grupo aí? Quem já tem oito, levanta a mão. Vocês aí não se conhecem, não, né? Não? Ah, tá. Você tá aqui nesse, né? Fica aqui, beleza. Todo mundo pronto? Beleza? Bom. Opa. E aí, beleza? Isso aí, rapaz. Viu? Cara de pau. É assim que se faz. Bom, vocês vão fazer na seguinte configuração. Hã? Se eu conseguir. Eu não tô conseguindo aqui. Tá difícil. Cadê a gente? Puxa a panela. Ô, me ajuda aí, tiozinho. Aí, ó. Quatro pessoas dentro. Imagina, a ponta do triângulo são os olhos de vocês, ok? Eu preciso de quatro pessoas, uma de costas pra outra, cada uma olhando pra fora, beleza? Dos oito, ficam quatro pessoas dentro. Qualquer coisa, afasta as cadeiras, não tem problema. Preciso de quatro pessoas dentro. Beleza? Quatro pessoas dentro, olhando pra fora. Olhando pra fora. É isso. Faz um quadradinho. Sem cadeira. Faz uma cruz, né? Entenderam ali, ó. O desenho. A ponta do triângulo é o olho de vocês. Então, olhando pra fora. Quatro pessoas. Beleza? Cumulou a gente aqui. Agora tem nove aqui. Tem nove? Ó, são só quatro. Das oito pessoas, só quatro fora. Aqui, você olha pra fora. Isso. Ah, beleza. Gente, só assim, ó. Faz o grupinho, mas faz o grupo afastado aqui da estrutura. Todo mundo de costas. Porque os amiguinhos estão com preocupação desse negócio de trambolho e cair na cabeça de vocês. Então, ó. Só afasta da estrutura aqui de ferro. Beleza? A gente não vai dar, não. Alguém ficou sem grupo? Tem um sem grupo. Alguém tá sem grupo aí e quer participar? Aqui, ó. Ele. Tem alguém faltando? Tem alguém. Olha lá. Tá faltando alguém lá? Ó, ele tá sem grupo. Vem cá, ó. Vem cá, vem cá. Quem tá sem grupo, vem aqui pra frente. Quem tá sem grupo, vem aqui pra frente. Quem tá sem grupo, vem aqui pra frente. Aqui no palco, ó. Vem aqui pra frente, quem tá sem grupo. Vem também. Tem quatro já aqui. Cinco. Preciso de mais uma pessoa. Mais um. Mais um. Vem cá, vem cá. Mais um, mais um. Aí. Beleza? Se tiver mais dois, pode vir, que a gente faz os oito. Tá certo aí? Beleza? Então, vocês são seis, ficam três no meio. E as outras pessoas vão ficar... Se eu conseguir passar, vai ajudar. Virada pra fora. Beleza? Olhando pra quem? E as outras pessoas... Uma de frente pra cada uma dessas pessoas. É. Beleza? Isso. Se vocês são... Vem pra cá, pra cima. Isso. Isso aí. Isso aí. Fica mais tranquilo aqui, ó. Ali, ó. Não. Quem vai ficar dentro, são quatro. Quatro dentro. E os outros quatro, fica uma pessoa olhando de frente pra cada uma pessoa. Beleza? Ó. A ponta do triângulo é o olho de vocês, gente. Ó. Por exemplo, eu vou ficar aqui na frente dele, daí o Vini fica aqui na frente, daí fecha o círculo. Não, aqui, ó. Vocês estão errados aqui. São seis esses aqui. Como vocês são seis... Não, não. Vocês são seis aqui. Então, faz em três. Então, você fica de frente pra ele. Você fica... Vem cá. Você fica de frente pra ele aqui. E você fica de frente pra ele. Vem cá. Isso. Deu pra entender? Alguém ficou com dúvida? Precisa da ajuda dos universitários? Não, beleza. É só ficar assim. Ok? Entenderam a configuração aí do desenho? É só pra formar a imagem. É só isso, gente. Beleza? Valeu, obrigada. Não tô zoando. Nós temos uma regrinha que nós vamos combinar. Quando eu levantar o braço aqui... Porque toda hora eu ficar falando, gente, ei, já tá na hora de parar de falar. Vai ficar difícil, porque a gente vai ficar gritando. Então, quando eu levantar o braço, e você vê que uma pessoa tá com o braço levantado, você vai levantar o braço e vai escalar. Aí, assim, a gente vai fazer uma onda de todo mundo ficando quietinho. Em vez de eu ficar gritando, ei, ei, e ficar quieto. Beleza? Vamos testar? Fala qualquer coisa, blá, blá, blá. Aí, quando você vê alguém com o braço levantado, você fica quieto. Ó. Aí, você levanta o braço também e vai ficar quieto. Funcionou. Beleza? Então, isso significa que tá na hora de todo mundo silenciar e ouvir a próxima instrução. Ok? Então, se eu conseguir aqui... Beleza. Então, vocês vão ter um minuto pra compartilhar alguma coisa com a pessoa que tá na sua frente. Só que vai funcionar da seguinte forma. Quem tá dentro, não fala. Quem tá dentro, ouviram? Não fala nada. Só sacode a cabeça, ok? Pode dar um abraço, pode chorar junto, não tem problema. Faz sinal de aprovação, empatia. E tem que estar com olho no olho, não pode quebrar o olhar, beleza? Olho no olho com a pessoa que tá do lado de fora. E quem tá de fora é que vai falar. Beleza? Não. Depois a gente vai mudar. Calma, amiguinho. Primeiro, quem tá dentro vai falar. Vai ficar quieto. E depois, quando a gente passar a dinâmica, a gente inverte. E aí, todo mundo vai ter direito de falar. Mas beleza? Combinado? Só uma dica pra quem é tímido. Já pra te ajudar. Eu não sei se... Eu imagino que deve ter mais gente aqui. Não sei se você já viu uma palestra de um TED. Chama da Brené Brown. O poder da vulnerabilidade. Normalmente, a gente é tímido. E eu falo isso porque eu também já fui tímida há muito tempo. Porque é complicado, né? Você ficar se expondo. É difícil, às vezes. As pessoas parecem que vão te julgar e vão te olhar. E isso é complicado. E você não sabe como as pessoas vão reagir. Só que, na verdade, o que faz... O que cria as ligações, o que cria a empatia, é você mostrar realmente a vulnerabilidade. Então, às vezes, isso que a gente tem tanto medo é o mais importante. Então, não tenham medo disso. Você ser quem você é e mostrar do jeito que você é? Ótimo. Quanto mais você se fecha, mais difícil é pro outro se conectar com você. Daí você sente aquela sensação estranha. Tipo, meu, não tô fazendo isso certo. E daí que vem a timidez. Tipo, tô fazendo errado. Ajudou? Então tá. Beleza? Então, Carol, você faz com ele então aqui. Aqui ele tá sozinho. Eu faço. Beleza? Então, você fica um de frente pro outro. Não tem problema. Beleza? Então, lembrando. Quem tá dentro não fala nada. Quem tá fora só que vai falar. E você que tá dentro, preste atenção. Olho no olho. Se liga no que essa pessoa vai falar pra você. Beleza? Então, você vai ter um minuto. E quando terminar o tempo, eu vou levantar o braço. É o mesmo esqueminha pra todo mundo entender que acabou o tempo. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com dúvida? Se ficou, já era, né? Enfim. Não ouvi. Bom, primeira coisa que vocês vão compartilhar com a pessoa que está na sua frente. Ou seja, só os de fora vão falar. Se eu conseguir passar aqui. Passa pra mim, hein? Rapaz, tá difícil. Alô? Passa aí pra mim. Passa aí pra mim. Aí. Você vai compartilhar com a pessoa da sua frente uma experiência ruim que você passou. Pode ser qualquer uma. Primeiro que vier na sua cabeça. Beleza? Vocês têm um minuto pra compartilhar uma experiência ruim. Você ouve. Tá, você fala. Valendo! Valendo! Quem tá dentro não fala. Que teima. Pai. Porque eu vou fazer um minuto. Vai. Pai. Que teima. Peis. Pode ser. Que teima. Muito bem. Dá um abraço nessa pessoa que está à sua frente. Muito bom. Seguinte, agora. Quem está dentro fica e quem está fora vai girar à direita, ok? Você vai ficar na frente de uma nova pessoa. Quem está dentro não gira. Quem está fora gira para a direita e fique na frente de uma nova pessoa. Beleza? Gira para a direita aí, ó. Fica na frente de uma nova pessoa. Isso. Não, vocês estão em dupla, vocês... É, você continua. Beleza? Está todo mundo na frente de uma nova pessoa, mas quem está no meio permanece. Vale a mesma regra. Quem está no meio não fala. Beleza? Só quem está fora. Beleza? Agora o próximo minuto... Avança aí para mim. Você vai compartilhar com essa pessoa da sua frente, você que está de fora, uma experiência excelente. Algo super legal que você tem para falar para ela. Beleza? Valendo. Que, por favor. É bom. É bom. É bom. Obrigado. O que você vai fazer agora? Dá um abraço nessa pessoa que está à sua frente. Isso. Beleza? E girou de novo. Ok? Quem está de fora, gira de novo. Avança aí para mim, por favor. Agora você vai comentar com essa pessoa que está na sua frente a sua expectativa para essa Campus Party. Beleza? Um minuto para você comentar com a pessoa que está na sua frente. Valendo. Obrigado. 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 E girou de fora de novo pela última vez. Beleza? Avança aí para mim, amigão. Avança aí para mim. Então, está certo. Você vai compartilhar com a pessoa. Lembrando, gente, quem está dentro... Eu sei que tem gente que está roubando o negócio. Você não pode falar quem está dentro. Você vai compartilhar com a pessoa que está na sua frente, você de fora, um sonho que você quer realizar em breve. Beleza? Valendo. Obrigado. 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 Muito bem. Já sabe agora o protocolo, né? Dá um abraço. Muito bem. Beleza? Então, essa foi a última vez que vocês de fora falaram. Agora a gente vai trocar. Quem está fora vai para dentro, quem está dentro vai para fora. Beleza? Então, só trocou vocês. A gente trocou de novo. Isso aí. Beleza? Aí agora... Não, você estava fora ou estava dentro? Então, beleza. Então, agora mudou a regra, né? Quem está dentro... Mas... Mudou a regra não. Mudou as pessoas, mas mantém a regra. Quem está dentro não fala. Só olha, percebe, faz atenção, olho no olho. E quem está fora que vai falar. Beleza? Avança aí para mim, amigo. Então, trocou, né? A gente trocou as cores aí. Beleza? Então, quem era amarelinho e quer estar fora, agora está dentro. Todo mundo trocou aí direitinho, né? Então, agora a gente vai repetir a dinâmica. Só que vocês de fora que vão falar agora. Beleza? Então, avança aí, amigo. Então, você tem agora um minuto, você de fora, para contar uma experiência ruim para essa pessoa. Manda ver. Olho no olho. Olho no olho. E aí? E aí? E aí? Fica um de costas. Cuidado, cuidado aqui. A gente faz assim. Eu vou aqui e você fala para ele. Aí. Ok? Beleza? Dá um abraço nessa pessoa que está à sua frente. Isso aí. E girou o pessoal de fora. Gira aí. Você fica parado. Beleza? Avança aí o slide, amigão. Ah, já foi. Esperto. Mais rápido que eu. Beleza? Então, pessoa agora na sua frente, você vai compartilhar com ela uma experiência excelente. Beleza? Quem está dentro, continua não falando. Valendo. Obrigado. 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 Aí a galera de fora pela última vez. Depois que terminar de falar, não saiam dessa formação, ok? E aí, avança aí, amigão. Você vai contar para a pessoa aí um sonho que você quer realizar em breve. Beleza? Valendo. Valendo. E aí, avança aí para mim, amigo. Avança aí para mim. Então, vocês vão agora fazer um círculo, ok? Para todo mundo se olhar agora, beleza? Faça um círculo para que todo mundo se olhe, por favor. Ok? Os grupos viram um círculo, beleza? Os grupos vão virar um círculo aí, ok? Olha todo mundo um para o rosto do outro aí, beleza? Tranquilo? Então, rapidamente, falem o nome de vocês uns para os outros. Tipo, levanta a mão, eu sou fulano. Só para todo mundo saber o nome de todo mundo. Se apresentem uns para os outros. Beleza. Todo mundo se apresentou? Muito bem. Avança aí para mim. Então, agora vocês vão fazer o seguinte. O grupo todo vai tirar uma selfie. Beleza? Escolhe o celular de alguém aí. Escolhe aí. Olha, moleque. Tem gente até com GoPro aqui. Beleza? Olha, fotógrafo profissional tirando a selfie é sacanagem, não é? Bom, faz aí o grupo uma selfie aí, beleza? Beleza? Tirem a selfie aí vocês. E um abraço depois que vocês tenham um abraço coletivo na galera. E mantenham o círculo. Beleza? Depois da selfie um abraço coletivo. Aê! Muito bom. Ó, show de bola. Mantenham o círculo, beleza? Avança aí. Opa, volta. Volta. Aí, agora é o seguinte. Vocês ouviram as histórias uns dos outros, né? As coisas tristes, as coisas felizes. E agora está na hora de você dar o feedback para o seu grupo. Tipo aquela pessoa que você ouviu que você queria falar alguma coisa na hora que você não pôde falar. Que agora você quer falar, putz, fulano. Tá ligado? Naquela hora que você queria chorar com ela. Então eu vou dar cinco minutos para vocês, livremente, quem quiser, dar feedback para as outras pessoas do grupo. Eu vou recomendar o seguinte. Façam os grupos ficarem mais pertinho um do outro para vocês se ouvirem melhor. Beleza? Então eu vou dar cinco minutos para vocês se ajudarem. Cara, olha, acho que eu posso te ajudar nisso. Pensei nisso quando você falou. Beleza? Voluntariamente, quem quiser falar. Não tem problema. Quem você ouviu, você quer falar alguma coisa na outra pessoa. Ouça. Dá vontade. Porque agora o grupo vai começar a se conhecer também. Beleza? Cinco minutos para vocês. Pode ajudar. E aqui é um bom lugar para encontrar fotos. Então, agradeço, parabéns. Mas eu quero achar mais. Então, é um bom lugar para vocês. Não, mas eu quero achar mais. Eu quero achar mais. Aproveita para ajudar a galera aí. Aproveita para ajudar a gente. O importante é que o grupo todo esteja engajado na mesma conversa. Valeu, galera? Aproveita para ajudar a gente. Aproveita para ajudar a gente. O grupo todo esteja engajado na mesma conversa. Não disperse em que o grupo todo esteja engajado na mesma conversa. Beleza? Se alguém quiser falar, deixa eu falar um negócio para você. Levanta a mão e fala. Beleza? Vocês têm mais um minuto para interagir em grupo, hein? Mais um minuto. Obrigado. 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 Clifes, sem pornografias. Um grupo legal de amigos. Novos amigos que estão se conhecendo. Beleza? Nada de imitar o grupo de família, tá, gente? Por favor. Cuidado aí com a estrutura, galera, para não apoiar. Não desfaçam o grupo, que ainda tem mais uma coisa para falar para vocês. Seguinte, já vou deixar a missão com vocês, mais uma. Enquanto vocês estão criando o grupo aqui, só prestem atenção que eu não vou falar. É o seguinte. A missão principal desse grupo é... Lembra que todo mundo compartilhou um sonho para breve, lembra? A missão principal desse grupo é ajudar essa pessoa, todo mundo, todo mundo que você está olhando aí, a realizar o sonho que ela tem para breve. Beleza? Então, isso não vai dar para fazer só quando acabar a Campus Party, né? Vai ter que ser, talvez, até a próxima Campus Party. Beleza? Então, antes de vocês terminarem os grupos, todo mundo que está olhando para dentro, agora olha para fora. Mantenha o grupo, só que olha para fora. Beleza? Mantenha o grupo. Mantenha o grupo, só que todo mundo olhando para fora agora. Provavelmente vocês estão vendo uma pessoa do outro grupo, né? Então, quem está mais próximo, alcança a pessoa do outro grupo aí, por favor. Uma pessoa por grupo, alcança alguém do outro grupo. Pode chegar, pode se afastar um pouquinho, não tem problema. Alguém está mais próximo, toca aí na pessoa do outro grupo, beleza? Pode... Vocês aqui, ó. Se dois grupos se tocarem, não tem problema. Qual é a missão de vocês que estão se tocando? Vocês são responsáveis por unir os grupos. Beleza? Então, vocês têm que ser a ponte entre os grupos. Beleza? Não precisa criar um grupo enorme com todo mundo. Mas você tem que, pelo menos, pegar o contato dessa pessoa para ver, cara, como é que está seu grupo? Como é que a galera está se ajudando? Beleza? Você é a ponte entre os grupos e, quem sabe, você não ajuda toda essa galera a virar amiga também dos outros grupos, ok? Então, vocês, com certeza, têm que trocar mensagem, têm que trocar contato para vocês unirem os grupos todos, beleza? E é isso. Então, missão dada para vocês é missão cumprida, beleza? Então, vocês têm que se programar, pelo menos, uma vez por mês, eu vou tentar encontrar essa galera, nem que seja online, para ver como é que está seu sonho, como é que eu posso te ajudar com a minha rede de contatos, com o meu esforço, beleza? Então, vocês têm que manter esse grupo aí até, pelo menos, uma pessoa do grupo ter o sonho realizado, beleza? Pacto feito? Show? E é isso. Terminem os grupos aí e muito obrigado. Daqui a pouco tem mais. Valeu!